Ai, como eu estava louco pra chegar nesse momento E que eu poderia falar pra vocês e pra todo mundo Sobre a DLC de Aldo Ring Que eu já zerei Zerei todos Eu já fiz, eu acho que tudo que estava no meu alcance Porque ainda tem coisa pra descobrir ali Eu quero agradecer a Bandai Nango por ter mandado a DLC em antecipado Eu quero pedir desculpa pra vocês Porque no evento lá da DLC de Aldo Ring, da Red Bull Eu fingi emoção porque tudo daquilo eu já tinha visto Mano, ele usa um escudo tipo um escudo de porta É igual o Dark Souls 3, mas E esse bicho ataca igual o Radagom, hein Caraca, ela fica embanhada com fogo, maneiro, hein Mas eu confesso pra vocês que essa emoção que eu fingi Ela aconteceu de verdade quando eu joguei a primeira vez, tá Mas eu não podia falar que eu estava com o game Mas eu sabia de muitas das coisas ali, né Mas agora eu posso falar pra vocês Eu vou falar sobre tudo aqui Uma coisa que muitos querem saber Duração, qualidade de conteúdo Quantidade de conteúdo Armas, tudo A gente vai comentar sobre isso aqui nessa review Então antes de mais nada Não se esqueça Deixa o seu like Se inscreve aí no canal E vem comigo pra essa maravilha Que é a DLC Shadow of the Dead Tree Shadow of the Dead Tree Ou Sombras da Tervor É a DLC onde vamos seguir o passo de Mikila E nós vamos descobrir um pouco mais Sobre esta pessoa Empirio Que é um dos filhos de Marika Que fica um pouco nebuloso na história do game Pra acessar a DLC A gente precisa de duas coisas A primeira é você ter derrotado o General Radan Que fica lá em Kailid E a segunda é você derrotar o Mog Que fica lá no Palácio de Mogwin A gente já tem um vídeo de como chegar nele Bem rapidinho aqui Eu vou deixar aí no canal pra vocês verem Feito isso A gente vai encontrar uma NPC chamada Leda Que vai nos guiar e vai falar pra gente Tocar o casulo de Mikila E assim nós iremos Para a DLC do game Chegamos aqui Nós já temos um mapa bem bonito E vislumbrante Onde podemos olhar e observar O cenário do game E aqui basicamente O jogo ele funciona de uma forma Semelhante ao Elder Ring mesmo Um mapa aberto Com coisa pra você descobrir Ele não te revela muitas coisas Você tem que explorar por conta própria Induzindo você a explorar O jogo aqui você tem dois sistemas novos Que é o sistema de upgrade do jogo Que são as cinzas espirituais E os fragmentos da Umbra Árvore As cinzas espirituais Você vai pegando ela no mapa Pra upar os seus espíritos E o fragmento da Umbra Árvore Pra upar o seu personagem O que isso quer dizer? Esses fragmentos Eles upam os status do seu personagem Ele vai aumentar seu ataque Sua defesa Inclusive se você abrir o status no jogo Ele vai estar escrito em amarelo E se você sair da DLC Ele vai voltar ao normal Porque isso aqui Ele serve só dentro da DLC Então é uma forma de upar o seu personagem Ali dentro do game Pra deixar a DLC Mais tranquila Porque os inimigos aqui dentro Estão fortes E também ela impulsiona um pouco A sua exploração Esses fragmentos Eles funcionam parecido com As sementes da Árvore Que serve pra você Aumentar o número de frascos de cura Porque você pega Você precisa de uma Pra upar o nível Aí depois ele aumenta Você precisa de duas Depois você precisa de três Então ele vai escalando A quantidade de fragmentos Que você precisa Pra upar o seu personagem E você sentir Pelo menos alguma diferença Na gameplay E a gente vai comentar Isso aqui mais pra frente Temos NPCs Vários NPCs Que são pessoas que estão Seguindo Miquela E esses NPCs vão ter Quests, motivações História Lore pra contar Coisa pra vender Item pra te entregar E por aí vai Bem padrão mesmo Existem novos tipos de armas Que foram adicionadas no game Foram vários tipos de armas A gente tem ali As armas de punho Que são tipo Artes marciais As garras de feras Que dá uma movimentação Diferente pro personagem Katanas grandes Espadas longas Tem também Armiteas ali Dentro das categorias normais Também É uma variedade Muito boa de armas Eu não peguei tudo ainda Mas Foi dito que era próximo De 50 Eu já devo ter pego Mais 60 Pra vocês verem É muita coisa A cara que tem aqui De armas E também temos Cinzas da guerra As novas Magias novas Talismãs novos Alguns talismãs São talismãs antigos Só que por exemplo Tinha talismã antigo Que é até mais 2 Aqui você vai encontrar Algumas versões deles Mais 3 Por exemplo Armaduras novas Algumas armaduras São bem bonitas Na minha opinião Tá Mas eu acho Que o que brilha mais São as armas Onde elas foram O que mais adicionaram O que mais tem De conteúdo novo De itemização São as armas Na minha opinião As dungeons Mudaram um pouco Pois é A gente tem Algo meio Diferente Em relação As dungeons Assim Elas são Basicamente As mesmas coisas Mas elas Mudaram em questão De quantidade Temos uma quantidade Temos uma quantidade Muito menor De dungeons Só que entretanto Elas são muito Mais bem feitas A gente ainda tem Dungeons Estilo Tipo Catacumbas Com aquele mesmo visual Né Tem uns inimigos Que são meio iguais Só que são diferentes Só que elas tem Uma mecânica Totalmente nova Tá Então ela funciona Diferente Tem uma que você vai Você passa De uma forma Que você tem tipo Como se fosse um mini puzzle Ali pra você passar E ela tem as vezes 4 3 andares É uma dungeon grande Só que ela é uma dungeon Opcional Tem uma outra Que tem uma mecânica Ela tá toda escura E você tem que ir acendendo As luzes Pra você descobrir Mais dela Então as dungeons Ficaram mais criativas Eles diminuíram As quantidades Quando você tinha No jogo base Uma dungeon Que você andava 1 minuto E não ia reta Você já chegava No boss Dependendo Aqui não tem dungeon Desse tipo Todas dungeon Que você entra Você sabe Que você vai ficar Pelo menos Uns 20 minutos Explorando ela Ou mais Porque elas são grandes Tem umas outras Que são as forjas Que não tem boss Elas são menores Mas elas ainda Também tem uma exploração Bem legal E um visual Bem diferente E muitas dessas dungeons Elas acabam sendo importantes Porque por mais que elas Sejam secundárias Elas acabam tendo Uma saída Ela não é uma dungeon Sem saída Como muitas Elas tem uma saída Pra uma outra parte Do mapa Por exemplo Então muitas dungeons São opcionais Mas ao mesmo tempo Elas não são Porque elas servem Pra você transitar Pelo mapa Então todas as dungeons Por mais secundárias Que sejam Elas dão uma sensação De importância maior Por um outro lado A gente tem menos dungeons Então eu senti a falta Em alguns momentos Tipo Eu vou subir Essa colininha aqui Deve ter alguma coisa Ali em cima Mas não tem Tipo Você olha e fala Pô podia ter uma dungeon Aqui Não tem Porque você tem Bem menos dungeons Ficou muito mais difícil De você identificar as dungeons Inclusive Elas eram mais marcadas Um pouco mais evidenciadas No mapa E aqui elas não são Tão evidenciadas assim Tá Mas houve essa mudança Eu curti Mas ao mesmo tempo Eu também gosto Daquelas dungeons Uma dungeonzinhas de qualidade Direto Então é bem direto Direto mesmo Tem uns bosses ali Que dão itens únicos Para vocês E são bosses Meio que exclusivos Simples mas exclusivos E claro que temos As dungeons principais Que eu vou dizer Para vocês Que estão bem grandes Tem uma coisa que acontece Com algumas dungeons principais É que elas Além de elas serem grandes Tem coisas que você acessa Esta dungeon Às vezes por uma outra parte Ou numa outra parte do jogo Que ainda revela Mais algumas coisas Daquela dungeon Isso é legal Porque você acha Que você explora dungeon E você fala Opa Eu vou explorando o mapa Porque eu saí nessa dungeon Mas eu saí numa outra parte dela Ou às vezes você olha Numa dungeon e fala Como que eu chego ali E às vezes não é Para você chegar ali Naquele momento Então rola muito isso Com algumas dungeons Elas são bem únicas entre si E tem chefes bem únicos entre si Afinal elas são As dungeons legadas Então elas são as dungeons Grandes e principais do game E elas tem essas características Igual ao jogo base E elas ficaram muito bem feitas Na minha opinião Cara achei bem bacana Em questão dos chefes principais Temos mais ou menos 10 chefes O que eu considero Como chefe principal Chefes que dão Lembranças para a gente Assim como no jogo base A gente tem as lembranças Que a gente pode pegar E transformar em magia Ou em arma A gente tem chefes Que dão lembranças aqui E eles são os chefes Que eu considero como principal Eles sempre são Com um design Bem mais diferente Uma boss fight Bem mais única Funciona de uma forma Bem diferente E mais claro Que você tem outros chefes Chefes até fora de dungeons E etc Que também compõem O leque de variedade De chefes Que a gente tem Dentro do game Mas mais ou menos Essa é a média De chefes principais Só que assim Quando eu falo principal Eles não são obrigatórios A gente tem chefes Obrigatórios Que é para você chegar No final da DLC Mas tem vários chefes Opcionais Para o Ryker No jogo base Que não é necessário Você derrotar Para zerar Mas eles estão lá E eles Tem vários desse tipo Que são secundários E só lembrando a vocês Se vocês gostarem Do que eu falar Aqui na review E forem pegar a DLC Ela está com 10% De desconto Lá na nuvem Beleza? Então vou deixar o link Aqui na descrição Para vocês Agora vamos falar De inimigos Que a gente já falou De chefes E variações de chefes Vamos falar de inimigos Que eu acho Que eu acho Que é um ponto Um pouco negativo Para essa DLC Embora sim Temos vários inimigos Novos aqui Vários inimigos Novos sendo apresentados A gente ainda tem Ao mesmo tempo Inimigos velhos Tá? Então tem inimigos Do jogo base Fala que opa O inimigo do jogo base Tem os dragãozinhos Dragãozinho diferente Mas tem dragãozinho Tem alguns inimigos Que você fala Pô esse inimigo aqui Tinha no jogo base Não é um volume Muito grande Na minha opinião Mas eles estão lá Só que esse nem é o problema Eu senti que os inimigos Eles não tem Uma tanta variedade No geral Existe um inimigo Que são tipo Uns minions Que eles lembram Aqueles nobres Que a gente tem No jogo normal Só que eles são Meio uma versão sombra Então você tem esses inimigos Que são uma versão Meio sombra Você vê que tem Uma sombra escura ali E esses inimigos Mano Do início ao fim Eles estão lá Em todos os locais Em todas as dungeons Você vai encontrar Esses inimigos Então eles Meio que repetem demais Poderiam ter inimigos Poderiam ser Nesse estilo sombra Mas um pouco diferentes É claro Tem dungeon Você vai entrar Vai ter inimigos Diferentes Inimigos relacionados Com a lore Daquela dungeon Né Mas ao mesmo tempo Eles repetem um pouco Principalmente no cenário Muitos inimigos Acabam dando Uma leve repetida Na minha opinião Já chefes Eu não senti Que há tanto Reaproveitamento De chefes Né Até porque A gente teve A diminuição No número de dungeons Como eu falei Então você encontra Chefes ali No mapa E tal Que eles não repetem tanto Ou nas dungeons Também eles não repetem tanto Mas nos inimigos Eu senti isso Até mesmo dentro das dungeons Você tem esses inimigos Fantasminhos aí Eles sempre estão lá Marcando uma presença É meio louco isso E alguns inimigos novos Por exemplo Eles são meio que uma Modificação dos inimigos Normais Então eu senti um pouquinho De falta de um inimigo Mais criativo Tem Mas eu senti que poderia Ter um pouco mais Por exemplo Você tem os soldados De Mesmer São soldados Basicamente Né Então assim Falta um pouquinho Deu uma leve falta nisso Foi uma sensação Que eu tive Em relação aos inimigos Do game Agora vamos lá Com uma coisa Que eu sei Que todo mundo Quer saber Eu sei que vocês estão Esperando Muitos Já foram na marcação Aí embaixo E pularam Para esse momento No vídeo Duração Tamanho da DLC Quanto tempo eu levei Para fazer tudo Quanto tempo eu levei Para zerar Que seja a campanha principal Ali Né Vamos lá O tamanho da DLC O tamanho do mapa É o que o Miyazaki falou É mais ou menos isso mesmo É o tamanho de Lingrave Com um pedacinho de Kaelid Tá É basicamente Esse o tamanho do mapa Agora Ele é mais denso Então O conteúdo Desse mapa Eu já arriscaria dizer Que dá para considerar Um conteúdo Do tamanho de Lingrave Mais Kaelid E talvez até um pouco De Liúnia Esse é o conteúdo Tipo Imagina você limpar Toda Lingrave Limpar toda Kaelid Limpar toda Ou quase toda a Liúnia Eu acho que é o tamanho Dessa DLC A duração dela Foi mais ou menos A seguinte para mim Eu explorei um tanto E depois eu segui Na quest principal Tá Nesse tempo Eu durei mais 14 horas Para fazer isso Aí depois Eu fui e comecei a explorar Tudo do mapa ali Que faltou E faltou coisa mano Quando eu zerei Não tinha nem um último Pedaço do mapa Desbloqueado ainda Tá Então Aí eu comecei a explorar tudo E eu já passei Das 30 horas Agora eu tenho a sensação De que eu já fiz Todo o conteúdo Principal e secundário Ainda tenho a sensação De que falta Algumas arminhas Porque Tem umas armas Que eu vi Que eu ainda não peguei Né Falta itens Falta mais algumas coisas Que eu tenho certeza Que a gente ainda vai Ver na comunidade Descobrir e tal A galera vai trocando informação Algo que é bem comum Né Então ainda tem coisa Para pegar Mas assim gente Conteúdo grande Áreas Tudo Eu acredito que eu já fiz tudo E eu já passei Das 30 horas Aí Tá Então mais ou menos Essa vai ser a duração Da DLC Né Depende do quanto Você gostar Do quanto você Sofrer também Para passar dos inimigos E dos chefes Né Quanto você já joga mais Ou a build Que você está usando Esse tempo vai variar Mas eu arriscaria dizer Que vai das 20 Às 30 e poucas horas Essa variação de tempo Um tamanho excelente Para DLC Eu acho que faz Juiz ao valor Né Tem muito jogo De 350 Que não dá Nem 15 horas Então uma DLC Ela durar mais de 20 horas Chegando a 30 Ou mais horas É algo que sem sombra De dúvidas É bem interessante Na minha opinião Então Em resumo Esse é o tamanho Ela tem o tamanho Do mapa de Ingrave Com um pedacinho De Kylid E de conteúdo Ela tem o dobro Disso Né Desse tamanho Basicamente Daria para juntar Ingrave Kylid E um conteúdo Assim Que eu acho que Daria muito bem Essa DLC E vamos falar Da dificuldade Do game Né Porque a gente tem Aí Muitas pessoas Na dúvida do level Da questão De upgrade Né Ah Realmente Tá difícil Não tá Eu joguei Comecei a DLC No level 150 Terminei ela No level 180 Mais ou menos E eu consegui Passar dela Com alguns chefes Até com folga Outros deram mais trabalho Eu estava com uma build Bem forte Eu vou trazendo um vídeo Sobre ela Depois Né Só que Ainda assim Cara Eu senti algumas coisas Assim Em questão da dificuldade A primeira É que Parece que Os fragmentos Quando você coleta Eles dão uma diferença Se você for comparar Com o jogo base Quando você já tá Um pouquinho mais upado Você sai E vai pro jogo base E você vê A diferença de força Que você tá Pô Você ganhou Muitos por cento De força Você tá tipo Às vezes até 50% mais forte Do que você estaria No jogo base Então eles realmente Dão uma diferença na força Só que ao mesmo tempo Os inimigos ainda Continuam muito fortes E eles vão escalando Conforme você vai passando A DLC Então Do início ao fim Da DLC Você sente que ainda Você tá apanhando Cara Eu acho que é um bom Sentimento Né Mas ainda assim Acontece isso Ah por exemplo Pô Eu deixei de ir Num local Que eu perdi Ali no começo Da DLC Quando você vai lá Os inimigos Tão bem fraquinhos Mas eles não tão Tão fraco Igual acontece No jogo base Se você já tá lá No último mapa E você vai pra Liurnia Fazer uma dungeon Você dá quase Um hit kill Nos bosses ali Aqui não Aqui você dá Muito dano Mas você não chega A dar aquele dano Massivo Então Os inimigos ficaram Mais equilibrados No sentido de Ah Peguei vários fragmentos E voltei numa dungeon Na primeira dungeon Do game Vai tá mais fácil Mas ainda não vai tá Passeio Eu acho que é isso Que é a melhor forma De falar isso aqui Então Os inimigos Os inimigos ainda Batem muito E é uma coisa Que eu senti Nessa DLC Ao mesmo tempo Que você causa Um bom dano Nos inimigos Os inimigos Causam um dano Muito alto Eles tem um dano Muito alto Com muitos inimigos Comuns do mapa Com potencial De te derrotar Com dois Ou até três golpes Vai depender do tipo Se às vezes Um inimigo de elite Até com um Dois golpes Você vai de vala Dependendo Então assim Ainda assim É uma DLC Que tem uma dificuldade Boa Tem chefes Bem difíceis Também Tá Tem chefes Bem difíceis Eu vou fazer Uma versão Dessa review De spoilers Mais pra frente A gente comenta Mas aqui Vai te induzir sim É você explorar Aquele pegar Os fragmentos Porque eles vão Dar uma diferença Embora não seja Uma diferença Tão discrepante Ainda é E se você Tá pensando Em começar Se deve ser Um level 200 250 Eu acredito Que vão ter Poucas diferenças Eu acho Que acredito Que mais no HP Se você conseguir Colocar mais vida Por exemplo Pode dar Uma leve diferença Mas não acho Que seja uma diferença Tão discrepante E por último Só falar de um pontinho Levemente baixo Que eu estou Um pouco preocupado Otimização Tá Ainda Assim Eu joguei no Playstation Dessa vez A época que eu joguei O jogo base Foi no PC E no Playstation Teve alguns momentos De queda de FPS Não foram momentos Muito grandes E tal Mas alguns momentos De queda E muitos popings Ali As vezes você faz Um fast travel Você chegava No cenário E levava alguns segundos Pra grama carregar É algo que Vamos ver A gente precisa Não dar Pô cara O jogo base Já saiu Já deram uma otimizada Não é possível Que isso aqui Vai ficar mal otimizado Mas espero que não Espero que seja algo Que no patch De 1 já arrume Não é algo muito grave Como foi no lançamento Que era bem pior Mas você tem Alguns momentinhos Disso Se enrolando Dentro do game E no geral Vale a pena Essa DLC Pra mim Foi muito bom Eu fiquei Quando eu terminei Ela Depois das minhas 30 horas Por aventuras E peripécias Eu fiquei com aquele vazio Falei Putz cara Nossa Queria mais Eu fiquei andando Desenvolvendo pela DLC Alguns momentos Será que tem alguma coisa Aqui Ali que eu não descobri E tal Eu queria mais Fiquei com aquela vontade Nossa Tava muito bom Passou toda a vibe De Eldering Na época do lançamento Numa escala menor Eu acho que Pra aquela galera Que inclusive Sentia Que o Eldering Ficava um pouco maçante Pro final Acho que vai adorar Essa DLC Porque ela tem um ritmo Menor Então ela é muito boa Mas tem uma quantidade De conteúdo Muito incrível também No geral Cara Essa DLC Pra mim Ótima Excelente Muito bom Se você gostou De Eldering Você vai adorar Isso aqui E eu acho que Vale a pena Você jogar Experimentar São boas horas De gameplay Inclusive E meus queridos Basicamente é isso É uma honra Poder ter jogado Isso aqui antecipado Agradecer novamente A Bandai Por ter mandado Pra gente E é isso Um beijo Grande abraço E vamos ter mais conteúdos Aí no decorrer da semana Um beijo no popô E tchau tchau Um beijo no popô Um beijo no popô